É... auxiliar de enfermagem. Pronto. Ai, gente, eu fico tão triste quando acontece isso. Porque eu gosto muito de dar certo. Eu fico tão triste quando acontece isso. Tadinho. Eu trabalhei na Rede Globo. E com o seu Gil. Aí a pergunta é, por que é que não tá até hoje? Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Alberto, quem tá falando? Em respeito do anúncio do jornal. Poisão. Tudo jóia? Tudo bem. Você que é auxiliar de enfermagem? Sim. Tudo jóia. Então, seria pro meu avô. Certo. Como é seu nome? Alberto. Alberto? Isso. Ó, Alberto, é meu avô, tá? Ele tá velhinho. Você tem experiência com pessoas idosas? Tenho. Faz um minutinho, senhora. Eu vou abaixar aqui a televisão. Abaixa. Oi. Oi. Então. Oi. Oi, Alberto. Pode falar, senhora. Como que a senhora chama? Sílvia. Sílvia. Simplesmente, Sílvia. Então tá, dona Sílvia. Então, eu tô vendo o seu anúncio e meu avôzinho, ele tá muito de idade. Tá muito velhinho. Quantos anos ele tem, senhora? Ah, ele tá com 93. Certo. Sabe? Só que ele, assim, ele delira, ele fala nada com nada. Sabe como que é? Vira um bebezinho, né? Entendo. E às vezes ele, sabe? Ele cisma, ele fica zoando as pessoas, sabe? Isso que é uma partezinha engraçada, assim, né? Que ele pega, às vezes, no pé da pessoa e fica zoando a pessoa. E se a pessoa não rir dele, ele fica chateado, ele começa a chorar. Certo. Então tem que rir, sabe? Esse tipo de coisa. Certo. Ele vai pegar no seu pé, com certeza, Alberto, vai brincar com você, sabe? Ah. Fala um monte de coisa que não tem graça, mas você tem que rir, entendeu? Entendo. Você conhece bem, né? Certo. Quanto você cobra? Olha, deixa eu perguntar alguns detalhes pra senhora, dona Sílvia. Claro. Por exemplo, ele tá andando? Ele anda, mas com dificuldade. Certo. Ele tem o andador. Certo. Ele tem algum problema de saúde? Ele tem um pouquinho, sim. Ele tem um problema de próstata. Certo. Vinculada ao osso maxilar. Você já ouviu falar? Nossa. É uma próstata que ela... Não tem uma veia que sai desde a uretra? Passa pela coluna. Correto. Aham. E aí ataca o maxilar? Certo. Então ele tem esses dois probleminhas. Próstata é vulgo maxilar, o médico. que eu falo, eu não lembro direito o nome, né? Ele toma remédio? Toma. Certo. Ele toma, sim. Tem que dar banho? É, ele... É lógico. É, é bom ajudar ele. Ele é meio vaidoso, mas ele se... Nas partes íntimas dele que quer lavar, tá? Não, tá certo. É bom ele dar uma ajuda, sim. Certo. E, dona Silvia, a senhora mora em prédio... É? Oi, eu falei. Não entendeu. É que você falou, dona Silvia, eu falei oi. Deixa eu te perguntar, a senhora mora em prédio ou em casa? Eu moro aqui em casa. Aonde? No número 212 da 7. Que lugar que fica? Sabe a 15 de novembro? Mais ou menos. Sabe a igreja Matriz? A Matriz? No centro? Isso. Sei. Atrás da igreja Matriz. Ah, entendo. Rua 7, número 212. Certo. Tá, aí a senhora gostaria que eu ficasse com ele de dia, de noite? Então, eu gostaria no período da manhã até a tarde. Certo. Quantas horas que seriam que você faz, geralmente? Que hora que a senhora precisa? Das oito? Das oito da manhã, quando ele acorda resbungando, até mais ou menos umas duas da tarde, três, por aí. Certo. Aí teria que ver pra dar oito horas, né, de serviço? É. Donacinho, deixa eu fazer o seguinte com a senhora. Antes da gente combinar alguma coisa, eu poderia ir aí, conhecer ele, tudo. Sem problema. Pra ver se ele gosta de mim. Com certeza. Até eu vou passar o telefone e você já dá uma faladinha, mas é importante você vir aqui também. Só um momentinho, ó, tá? Tá, Jóia. Vovó! Pai, filho. Tem um amiguinho novo pro senhor. Pra poder brincar. É o Alberto. Alberto. Ai, que nega. Como é que é o nome dele, filho? Alberto, Alberto. Alô? Oi. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Como é que o senhor chama? Meu nome é Rogério, senhor Rogério de Pai Valente. Certo, Rogério. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Bom, graças a Deus. Eu tô mais ou menos. Como é que é o nome do senhor? Alberto. Alberto, Alberto, pegue aqui no meu preto. Albertão. Alberto. Eu tinha um amigo, eu vou... Você tá me dito, eu tinha um amigo, Alberto. Eu te conheço ainda. Não, mas eu... Eu senti que ele é um rapaz brincalhão, viu? O senhor é o Alberto. Alberto, Alberto. Pega aqui no meu velhão. O senhor é o Alberto. Então tá. O Alberto, quantos anos o senhor tem? Eu tô com 41 anos. O senhor ainda... Ah. É... Como é que eu posso falar assim? É que é muito tempo que eu não... O senhor desculpa eu comentar umas coisas com o senhor. É que é papo de homem, né? Posso falar, senhor. Posso? Você não fica amagado? Não, não. De maneira nenhuma. Você dá um... Essa pecada aí, né? É mesmo? Essa pecadinha, o senhor dá? Dá, ué. E o senhor é casado? Eu sou casado? Isso. Eu sou separado, senhor. Ih, então você tomou um chifre. Eu também. Ai, tomou chifre. Ai, pô. Não, vai pra frente. Mas qual o homem que não toma um chifre, hein? Fruto. E o senhor? Oi, o chifre. Fala, chifre. O que que foi que você falou? O senhor também já não levou um chifre? Vários, filho. Vários, né? Já peguei a manhã na cama, já sabe. Mas eu tava junto. Deixa eu falar, filho. Ai, eu vou lá do chifre. Fala, chifre. Viu? Deixa eu falar pra você. Só um minutinho. Vou tomar aqui um remédio. Peça um pouco. Eu fiz, dá um remédio pra mim, filho. Ó, cara, aguenta aqui. Ah, vô, não fica fazendo bolinha na água. Toma. Toma, remédio. Toma. Alô? 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 Ah, desculpa. Eu tava brincando com o meu neto. Dá um brinque com o meu neto, sabe? Aham. Me neto é muito um menino bom. Cuida de mim demais, sabe? Neta, vó. Neta, né? Tá bom. É verdade. A mulher eu esqueci. É que é sapatão, né? Então, Alberto, você mora onde, Alberto? Eu moro aqui perto do Aquarau, senhor É longe daqui, não? Não, é perto É? É Dá pra o senhor estar aqui de manhãzinha? Sim, dá É que sabe que de manhãzinha eu acordo daquele jeito, né? Aham Tudo bem, fica tranquilo Aí eu vou aí pra gente se conhecer Seu Alberto, eu acordo de manhã com aquele negócio esticado Acho que o cérebro lembra como era, né? Se ela acorda assim também, não? Mais ou menos Mas e assim, então por que essa mulher foi embora? Como? Essa mulher foi embora por quê? Então a senhora acorda naquele estado? Se eu acordo? É, porque eu não gosto nada, não é? Ah E essa mulher foi embora mesmo assim? Já faz tempo, senhor Cifrudo Eu tô gostando de você, meu Alberto Então tá bom É, só um minutinho Deixa eu falar com ela Minha neta vai falar com ele É só uma coisa assim O senhor vai ganhar quanto, o senhor sabe? Hã? O senhor vai ganhar quanto aqui, o senhor sabe? Não sei Meu filho paga bem, minha neta paga bem Eu vou conversar com ela A família toda tem muito dinheiro, viu? É, né? É verdade assim Aí o senhor vai poder casar de novo, né? Então tá bom Ele vai ser cifrudo de novo É, só tem um jeito de chifrudo, viu? Desculpa, tô brincando, viu? O senhor não leva a mal, não, né? Não, adianta O senhor já teve outros cornos, não? Só um? Não, só um Aliás, não foi Não foi um chifre, né? Ah, não foi? Não foi É verdade Mas eu tenho voz de chifrudo, viu? De jeitão de chifrudo, viu? Então tá bom Eu posso fazer uma brincadeira com o senhor? Pode, só pra Corno, corno Ai, o senhor é corno Ele é corno, pô Ele é corno, chifrudo A esposa dele não vai ganhar nada, pô E eu tô dando tudo casar com mulher biscate, né, seu Alberto? Mas hoje em dia tem bastante, né? Tem muita É verdade, mulher biscate é bom, assim Você passa na rua, o povo Lá vai ele É o corno da rua Mas é o Alberto, o corno É engraçado ser de fruto, né, seu Alberto? Eu fui, mas eu gostava, viu? Me fala, seu Alberto Se eu disse brincadeira, viu, seu Alberto Se eu desculpa, né? Não, queira O senhor não leva a mão, não, né? Tá, eu não Digo Ai, é brincadeira, seu Alberto Se eu desculpa, né? Eu sou minha neta A minha tiga foi no banheiro Metropolitano